Sem condições, a gente tá até agora aqui, gente. Meu, não aguento mais esse jogo, velho. Não, mas vai ter. Vamos sair, não. Não precisa ir, você que sabe. São fax. Bom, o Jessicão ganhou. Fernanda vai entrar, meu celular está carregando. Então vou ficar sumidinha aqui, porque a gente vai pra uma nova rodada. O que é que é pra fazer? Meu Deus, ele é um flash. É uma bicicletinha. Aí é isso, Mazinha. Infelizmente. O Destino, ele brinca com as pessoas. Mais uma noite chega. A Maressa é o branco. Cadê a Maressa? Olha lá. Maressa, pode vir. Ô, minha filha. Não tinha de esconder, não. A hora chegou. O que é isso? Esse monte de garrafa. Não, o que é que é isso? Não, vem cá primeiro. Tem bastante coisa pra acontecer aqui, velho. Tem, precisa ser... Gente, ela é pequenininha. Ela tá dó dói. Né? Dá um beijinho, mamãe. Tira o bubu e dá um beijinho. Olha o seu pai. Oi, amor. O que que é, amor? O que você falou? A Maria ficou lá com o meu pai pra ir na pizzaria. A Maria ficou lá com o seu pai? Pra ir na pizzaria? Gente. Será que eu tenho uma adolescente de 15 anos em casa e não tô sabendo? A minha filha tá de atestado, não vai na escola amanhã? A sua filha tá do dói, tadinha. Oi, Tô. Agora ela tá fechada. Tem jeito, não, amor. Na hora que eu cheguei em Brasília, eu falei, amor do céu, tô em Brasília. Ele falou, se eu também não consegui descer. Eu não tenho essa melhor aqui. É, o limão faz uma limonada. Tem que ter esse humor mesmo. E aí ele falou, Poliana, eu tô em Brasília. Eu falei, então vou encontrar com você. Agora nós vamos alugar um carro e partir o Goiânia, se Deus quiser. Acho que o povo já até alugou o carro. Então é isso, amor. É. Ai, graças a Deus, gente. Acabamos de chegar em casa. O Goiânia tá assim, uma fumaça que vocês não têm noção. Agora, graças a Deus, tu tá ventando. Que aí eu acho que vai dar uma melhorada. E eu comprei a passagem de volta pra Goiânia hoje de manhã, né? Porque eu queria chegar a tempo de levar as meninas à missa. Como é de praxe todo domingo. Mas devido a esse imprevisto que houve, só agora eu cheguei em casa. E não vou conseguir levar as crianças à missa. Mas se Deus quiser, domingo que vem, tô firme pra cumprir esse compromisso com elas e com Deus, né? Gente, essa pessoinha quis vir na pizzaria. E o vovô trouxe. Aproveitei pra tomar uma. Aproveitei pra trazer pra tomar uma. Ele tá aqui no converseiro danado. É? Entendi. A florzinha não veio porque ela tá com um pouquinho febril. Um pouquinho febril. É, amigos, parece que a rodada tá prestes a acabar, viu? O objetivo do Ney é destruir jescão. E a jescão tá por um fio. E eu tô aqui fazendo o neném dormir, né, Flor? Quem é esse? Chegou. Ah, é o José? Você quer que faz dormir? Sim. Tá bom. Não, não, neném. Aham, foi. E ganhou, gente. Demorou, mas ganhou. Graças a Deus. Eu não tava aguentando mais esse jogo. Parabéns, legal. Eles objetivos. É isso aí. É. Agora a Alice chegou. Vamos, amor. Vamos tomar banho. Por que que você tá chorando? Colo? Mas a mamãe tá... Olha aqui, como é que a mamãe tá? Como é que você quer colo? É, vai na frente. Agora a Alice chegou. Vamos dar remédio pra ela. Vamos de banho, né? Já estou aqui pronta pra dormir. Gente, acho que eu tô gripando. Pegando. Viu da baralha? Esse baralha é flor. Ui. Dá febre. Quê? Não dá febre. Não, acho que não. Mas enfim. Já estamos aqui prontos pra dormir. Pijaminha. Você tá gostando de bicho de pijama pra dormir, né? Uma camona dessa aqui, como que você não veste pijama, né, amor? Tô com saudade dos meus também. Os que serviam. Eu tô usando os seus. Tô tanto lá, meu velho. Quem é que tá ali, Flor? Homem-aranha. Fala bem, amor. Meu Deus, amor. Meu Deus. Meu Deus. Homem-aranha. Alice é o quê? Meu... Eu tô com a Alice. Eu tô... As duas vão cuidar da mamãe hoje, né, filhas? Né. Né? Né. Tá bom. Então espera, Flo, Flo. Que a mamãe tá preparando aqui o colágeno. Vai, Mara Alice. Onde você tá indo? Três. Espera. Três. Espera aí, moça. Vamos lá. Let's go. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Quem vai dar primeiro? Maria. Maria Alice? Tá, então dá. Maria, o que que você tá dando? Ah, vitamina de grávida. Calma aí. A Maria Alice vai dar primeiro aqui. Dá. O look que ela veio no médico. Deixa eu ver esse look. É o Hulk esse? Não, é a minha aranha. Ai, como é que a minha aranha faz? Entendi. Você tá fazendo muito barulho, amante? Cadê? Como que é o pulo do homem e a aranha? Qual é o homem e a aranha do outro? A perna. Ó. Tô indo embora. Graças a Deus. Tá com a mesma coisa que a irmã. A mesma coisa que a irmã. Fla, floca. Né, mamãe? Mamãe. O que? O que? O que? O que é o cabalinho? Ah, você quer o cabalinho? Sente a paz desse lugar. Dá vontade de ficar pra sempre. Gente. Desenvolive. Tem esse carro dele de som. Olha isso. Sem condições. Sem condições. Sem condições.